Fala galera, beleza? Aqui é o Léo novamente e galera, vamos jogar mais uma vez o Overwatch Nossa, esse jogo tá sensacional, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior Se vocês tiverem gostado, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, beleza? Então aqui a gente vai jogar mais um jogo rápido aqui em Overwatch Eu testei um outro modo ali, que é um modo aleatório de personagens, beleza? Depois eu mostro pra vocês, vou fazer um vídeo pra vocês disso daí de novo Mas dessa vez, vamos novamente jogar uma partida rápida pra ver se eu vou ser novamente o personagem destaque do jogo, beleza? Da rodada na realidade Então bora lá, vamos com o Soldado 76, beleza? Bom, é isso, já tá quase pra começar a partida, não vou nem editar o vídeo Então já vai começar logo de cara Bom, aqui já começou, tudo certinho Nunca joguei nesse cenário, beleza galera? Então, se eu for um bosta, dei um desconto, mas... Vamos aí, né? Então, esperar uns 40 minutos aqui 40 segundos? Minutos é foda, né? Tentem não morrer Tentem não morrer, eu viro, né galera? Pessoal, eu já... Eu me encontrei aqui Quando eu vejo quanto que eu matei e quanto que eu morri Então ali, o primeiro onde tá escrito eliminações no canto esquerdo É, obviamente, a quantidade de fios que eu matei, beleza? Ali vai ter a morte, sim, baixo, um pouquinho mais pra direita E assim por diante Fechou? Então bora lá Vamos ver qual que vai ser a do jogo Aí da partida Vamos ver se os caras são bons mesmo 5, 4, 3, 2, 1 Começando... Pera lá Os caras já começaram a cussur aqui Meu, eu odeio esse sniper, velho E aí Isso mesmo, não sei Você gosta de jogar um primeiro kill Você gosta da situação? Bom, durante a Avenida Acho que pode haver um pernito Tem uma missão Esse cara aqui é a pressão, então Já andei de cara com o cara Falei, ah, fodeu Mas beleza, tamo com 3 barra 1 Tamo tranquilo Tamo em primeiro aqui Quando ficar em, obviamente Dourado, assim, significa que sou eu Que tô em primeiro, beleza E aí, assim por diante Sorteado em segundo e bronzeado em terceiro, beleza? Então bora lá Pera Vamos jogar aqui Cura Bora Que isso, joga Olha, faltou um pouquinho, mano, pra matar ele Vou trocar de personagem aqui Vamos ver Um pouco o Hanzo Torb Jorn Eu gostei bastante de jogar Não gostei bastante, sim Mas ele é um personagem bom Ele dá bastante kill E dá muito dano também Ele tem uma espécie de armadilha Que a gente pode marcar aqui Que vai ajudar pra caralho Ele é da puta Esse maluco é foda, mano Ele matou Ah, não foi esse não É ninguém O outro Aquele mago lá Que tem o nome de Pensa Eu vou continuar com ele Caralho, mano De novo Caraca Cheia de potencial De onde nós iremos colocar aqui mesmo Já era Já era Vou tomar aqui Beleza Caraca Caraca Dois contra um Foda, né Trocar de personagem aqui Vamos pegar um outro Pegar esse tal de Lúcio aqui Colícia é um BR Howie, Howie Essa é nossa Caraca Uma delas é de som, velho Isso mesmo Opa Essa é a minha batida Caraca Vamos tentar de todo Ah, tá Entendi O verde é dano E o amarelo é Recuperação de vida dos Colegas Beleza A carga chegou A carga chegou Tá Contra Contra O Mário Eu acho que o Lúcio é meio bosta Assim, sabe Massa Eu acho que o Lúcio vai te botar pra cima Só no vazio Pra trás Eita, eu vou matar Caraca Columbre Mágico Acho que esse cara não sabe jogar Ah, não curti muito jogar com esse tal de Lúcio não Vamos Vamos de novo com o soldado do 56 Porque eu gostei bastante de jogar com ele Os soldados agora Bora lá Bora Bora Ó, ele dá um pouco E, caralho Eu vou morrer Sabia Sabia, sabia, sabia Sabia, sabia Sabia, sabia Trouxa Sabia Vamos instaurar a vida aqui Assim não tá vindo ninguém Bora voltar Bora voltar Ei, vagaba Será mesmo? Eita, vagaba Esse maluco ali Tá um foda Mas alguém afei de trabalhar hoje? Vou colocar É isso Você está na minha mira Vamos mitar Tem mais cara aqui Tem Acho que aqui é Um diário Tá, beleza Carga segura Andando Bora, bora Ai, caralho Ai, caralho Seis Estou em segundo A guerra continua Não sei porque o meu carinha Tá flamejando tanto ali Não, mas Eu acho que é um bom sinal Mas, enfim Já era Dabaka Isso aqui Ó Quando o cara tá acostumado com pode Ele aperta L3 Para Para correr Mas não tem problema não Também é De poder aqui 15 Barra 9 Tá sussa Tá sussa Então Tô 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 Seria ruim se fosse ao contrário Mas Tô 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 Caralho Bora 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 Caraca Velho Dá pra ganhar Dá pra usar especial Mano Dá pra usar especial Velho Vamos Segundos Finais Vá Bora Aonde 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 Caralho Mano Não Deu Porra Deu Acabou Mano Caralho 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 Derrota Eu não entendi mano Por que a gente derrotou Se a carga foi entregue Tá ligado Mas enfim É Perdemos Tá Não fui o jogador da partida Tudo bem Não importa Mas acho que se a gente tivesse ganhado Eu iria ser Ou não 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 iria ser ainda Vai ficar em Segundo lugar Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de ver o vídeo anterior Primeiro vídeo de Overwatch Não esquece de ver os outros vídeos no canal também Não se esquece de comentar Compartilhar E se inscrever no canal Se você for novo no canal Beleza? Eu fico por aqui Espero você no próximo vídeo Muito obrigado Valeu E Falou Tchau 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 Tchau